Esse discurso, se comunica, ele produz o que? Acontecimentos, fatos, políticos. Então, no momento em que você estabelece uma forma de comunicar arquitetotal e arquitetotal, que são as outras tecnologias de informação e de comunicação, você permite a aglutinação de um maior número de pessoas em torno de um objetivo compartilhado, uma rede. Por isso, essa ideia da rede, ela é muito importante para nós. Por quê? Existe uma pesquisa sobre o homem próprio, é o seguinte, ele tem vida individual e vida coletiva.